Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Que o amor de Deus Pai, de Jesus Cristo, a luz do Divino Espírito Santo esteja com você Muito bom dia meu querido irmão, minha querida irmã Você que está sintonizado pela TV Evangelizar, pelo Youtube Que alegria poder encontrar você em qualquer lugar que você esteja De coração para coração, a missão alcança você Por isso te convido a viver este momento, nesta manhã de sexta-feira Com muita unção, com muita fé, colocando o teu coração à disposição da Palavra de Deus Meus queridos irmãos e irmãs, meus queridos amigos e amigas Rezar é a estrada mais curta para nós nos encontrarmos com Deus Alguém já dizia, quando eu rezo, eu falo com Deus Quando eu leio a Escritura, é Deus que fala comigo Então quero te convidar, vamos primeiro falar com Deus E depois vamos deixar Deus falar com cada um de nós Vamos abrir o nosso coração E vamos juntos rezar Querido e bondoso Deus Jesus misericordioso Nas suas santas chagas Colocamos a nossa vida Colocamos os nossos propósitos Colocamos os nossos caminhos Amigos, Jesus misericordioso Que a sua divina luz Cure o nosso coração Toque a nossa alma Ilumine a nossa mente E nos conduza Nos caminhos desta vida Amigo Jesus Eu vos peço Que o meu coração seja todo vosso Assim como fizeste Assim como fizeste Com que o teu coração Fosse de toda a humanidade Por isso, querido e bondoso Jesus Jesus misericordioso Que a vossa santa luz Ilumine o meu pensar O meu sentir O meu falar E todo o meu viver Que na graça Possamos Viver Que na graça Possamos caminhar E que tu, Senhor Possa conduzir Os nossos caminhos Jesus misericordioso Jesus misericordioso Permaneça Comigo Permaneça com você Meu irmão, minha irmã Que está Aqui conosco Meu querido irmão Minha querida irmã A palavra de Deus Ela alimenta Ela apacenta E ela governa Alimenta Apacenta E governa Eu quero te convidar Para que possas Tomar em mãos A sua Bíblia A palavra de Deus Quando eu rezo Eu falo com Deus Quando eu vou A escritura É Deus que fala comigo Por isso eu quero te convidar Agora Vamos deixar Deus falar De modo especial Através da carta De São Tiago Capítulo 1 Versículos 2 A 6 Considerai Que é suma Alegria Meus irmãos Quando passais Por diversas provações Sabendo que a prova Da fé Produz a paciência Mas é preciso Que a paciência Efetue a sua obra Afim de ser Desperfeitos E íntegros Sem fraqueza alguma Se alguém de vós Necessita de sabedoria Peça a Deus Que a todos Dá liberalmente Com simplicidade E sem recriminação E lhe será dada Mas peça Com fé Sem nenhuma Vacilação Sem nenhuma vacilação Porque o homem Que vacila Assemelha-se A onda do mar Levantada Pelo vento E agitada De um lado Para o outro Não pense Portanto Tal homem Que alcançará Alguma coisa Do Senhor Pois é um homem Irresoluto E inconstante Em todo O seu proceder Palavra Da salvação Palavra do Senhor Meu querido irmão Minha querida irmã A palavra de Deus Ela tem Ela tem Um objetivo De nos fazer Abrir os olhos Para a nossa vida Nós queremos Caminhar Nos caminhos Do bem Nos caminhos Da justiça Nos caminhos Da amizade social Mas nós precisamos De uma inspiração Nós precisamos De uma condução E a palavra de Deus É justamente Esse o objetivo Deus nos fala Para nos instruir Deus nos fala Para nos disciplinar Deus nos fala Para nos conduzir Meu querido irmão Minha querida irmã Nós estamos vivendo O tempo da quaresma E no tempo da quaresma Nós somos convidados A oração E uma das orações Mais belas É rezar Com a palavra de Deus Porque É a palavra de Deus Meu querido irmão Minha querida irmã Que vai nos conduzir E que vai deixar Deus falar Na nossa consciência E na nossa alma São Padre Pio Ele diz que Ao meu passado Senhor Eu quero a Tua Misericórdia No meu presente Senhor Eu quero O Teu amor E no meu futuro A Tua Providência Colocar a nossa vida Nas mãos do Senhor É colocar o passado O presente E o futuro E quando nós Pedimos ao Senhor Para nos guiar Por melhores E nobres Caminhos Nós queremos Contar Sim Com a providência Divina E a providência Divina Nós cremos Pelo dom Da fé E o que é a fé Meu querido irmão É a adesão Do intelecto As verdades Reveladas Pelo caminho Da inteligência Pela vontade Que nós temos De conhecer As coisas De Deus Que a nossa fé Vai sendo Fortalecida E alimentada Só que só em condições Mentais Intelectuais Nós não conseguimos Nós precisamos Da graça Então A força A fé É sim Para nós Um dom De Deus Mas também É uma disposição Da nossa inteligência É por isso Que nós precisamos Pedir Senhor Aumentai A minha fé Aumentai A minha fé Porque é pela fé Que eu vou Desenvolver A confiança Quem tem fé Confia O fundamento Da fé É a confiança É interessante Que no dia a dia Nós temos Como que uma fé natural Nós acreditamos Nós confiamos Que a pessoa Que vai Nos levar Para um determinado Lugar de carro Vai dirigir Bem E não vai Colocar Nós em nenhum Risco A pessoa Que vai Fazer um Alimento Vai fazer um Alimento Saudável Não vai Prejudicar a Nossa saúde Nós confiamos Naquela Pessoa Que dirige Naquela Pessoa Que prepara O alimento Meu querido Irmão Minha querida Irmã A fé Em Deus É sim Sobrenatural Se nós Confiamos Em nós Nós também Nos dispomos A confiar Em Deus É por isso Que a fé Exige Exige De nós Confiança Alguém Disse Que fé É você Colocar O pé E deixar Deus Colocar O chão Fé É você Colocar O pé E deixar Deus Colocar O chão Então Meus queridos Irmãos Irmãs Para que nós Possamos Viver os Caminhos Do Senhor Nós precisamos Fortalecer A nossa Fé Veja que A palavra De São Tiago Vai dizer Que não Cabe Dúvida Ao coração Que tem Fé Se não Cabe Dúvida Ao coração Que tem Fé Quem Tem Fé Se Lança Inteiramente Em Deus E deixa Deus Conduzir Os seus Caminhos Meu querido Irmão Minha querida Irmã Só Deus Conhece A nossa Fé Só Deus Sabe Ele Que sonda Os nossos Corações O tamanho Da nossa Fé Por isso Nós pedimos Essa graça Ao Senhor Para que nós Não fiquemos Na incerteza Para que nós Não fiquemos Na dúvida Para que nós Não fiquemos No sofrimento Nós precisamos Pedir a graça E o dom Da fé Como é bom Acreditar Em um Deus Que acredita Em nós Por primeiro Deus acredita Em nós Deus acredita Em você Deus acredita Em mim Deus acredita Por quê? Porque como diz O Papa Francisco Nós somos A obra Prima Das suas mãos E Deus Quer contar Deus quer Precisar De nós Para realizar As suas obras Os caminhos Os caminhos Da nossa vida Eles são Retos Justos Quando acreditamos E temos a certeza Que o Senhor Está conosco Agora Quando nós Não acreditamos Aí é como Se nós Vivêssemos Num labirinto Infinito Que nos faz Ficar perdidos Que nos faz Ficar Sem rumo E sem rumo Também Meu querido irmão Minha querida irmã Como você está Cuidando Do teu coração Como você está Cuidando Da tua fé Como você está Alimentando A tua fé O tempo da quaresma É um tempo Tão bonito É um tempo Tão belo Que a igreja Nos propõe Justamente Para nós fazermos Exercícios Espirituais Exercícios Quaresmais Para nós Crescermos Na fé Por isso que Rezar A palavra De Deus É fundamental Por isso que Escolher Quem sabe O evangelho Que nós estamos Rezando este ano O evangelho De São Marcos Uma das cartas A carta de São Tiago É uma expressão Tão bela Das opções Que Deus faz Para com A humanidade Mas principalmente Para os mais Necessitados Para os mais Pobres Para os que Estão Precisando De um consolo De uma luz Meu querido irmão Minha querida irmã Nós ficamos Na dúvida Quando nós Não procuramos Nós ficamos Na incerteza Quando nós Não buscamos Por isso que Eu quero Te convidar A você Fazer Esse exercício Neste tempo Da quaresma De se encontrar Mais com A palavra De Deus Seja no silêncio Do teu quarto Seja lá No teu oratório Particular Seja num grupo De oração Seja na Santa missa Porque a palavra De Deus É a presença Do Senhor Realmente Na nossa vida Quando Lemos a palavra É o próprio Senhor Que nos fala O cardeal José Tolentino Ele fala Algo muito interessante Sobre a palavra De Deus As palavras Da Sagrada Escritura Nos fazem Sonhar As palavras Da Sagrada Escritura Nos fazem Sonhar Nós lemos A palavra Para sonhar Os sonhos De Deus E os sonhos De Deus Nos dão A certeza Da salvação Nos dão A certeza Do reino Nos dão A certeza Que Deus Está conosco Meus queridos Irmãos e irmãs Nós vamos Para um rápido Intervalo E daqui a pouco Nós voltamos Para continuar Com a palavra De Deus Que maravilha De Deus Meu querido Irmão Minha querida Irmã Estamos Novamente Com o programa Com a palavra Que alegria Você de todo O Brasil Acompanhando Rezando Meditando Junto com a gente Deus seja Deus seja louvado Pela tua Companhia Deus seja louvado Pela tua Presença E Deus seja louvado Também Pela tua Missão Você é um Missionário Quando abre A sua casa Para deixar As coisas De Deus As coisas Sagradas Nela Entrar Por isso Louvamos A Deus Pelo dom Da tua Vida Louvamos A Deus Pelo dom Da tua Família E pedimos Ao Senhor Que cuide Dos seus Caminhos Cuide De você Meu querido Irmão Minha querida Irmã O tema De hoje É o Senhor Nos guia Pelos melhores Caminhos Nós ouvimos A palavra Da carta De São Tiago Que vai dizer Que o homem Que tem fé Ele não duvida E ele fica Fortalecido Em Deus Entrega Os seus Caminhos A Deus Tu sabe Que Nós Estando No tempo Da quaresma Nós somos Convidados A conversão E a santificação Da nossa vida E a fé Justamente Faz isso Conosco A fé Nos dá A graça De nos converter E de nos santificar A conversão É obra De um instante A santidade É obra De uma vida Inteira Convido você A repetir Comigo A conversão É obra De um instante A santidade A santidade E é aí E é aí Que você Começa O caminho Para a santidade A fé Faz isso Conosco A fé Vai nos Transformando Em homens Novos Homens Novos Para o reino De Deus Por isso Não tenha medo De buscar Aquilo que é Sagrado Aquilo que Pertence A Deus Às vezes Nós ficamos Receosos Até com Vergonha Tem pessoas Que tem Vergonha Ficam Tímidas Para falar Das coisas Sagradas E bonitas Que pertence A Deus Das coisas Que recordam Que lembram Deus Mas se Deus Não está Na minha Vida O que Eu ali Coloco Para substituir O risco Dos falsos Deuses Que não Podem Prometer E oferecer Aquilo que Só Deus Pode Meu querido Irmão Minha querida Irmã Deus Nos oferece A perfeição Deus Nos oferece A santidade Deus Nos oferece O reino Eterno É por isso Que a fé É essa adesão Livre E esclarecida É por isso que nós meditamos a palavra de Deus Para que Meditando-a Nós possamos Escolher um caminho E escolhendo um caminho Nós sabemos que Deus Está à nossa frente Quais são os caminhos Que você escolheu E que você já tropeçou Caiu Ficou ferido E sozinho Quem sabe Nesta manhã Você vai dizer Meu Senhor Meu Deus Ouvindo esta palavra Que me foi oferecida Da carta de São Tiago Eu não quero mais duvidar Eu quero sim Me entregar A Ti Num movimento De fé Livre Mas esclarecido Esclarecido por quê? Porque sei que Tu és o Deus da vida Tu és o Deus misericordioso Tu és um Deus que ama Tu és um Deus Que cuida de mim Que cuida de nós Os personagens bíblicos Confiaram plenamente Em Ti Senhor Quão bonita Quão bonita A fé de Abraão Que se colocou A caminhar A fé de Moisés Que se colocou Para libertar O povo de Deus A fé de Paulo Que trocou A perseguição Pela evangelização A fé de Nossa Senhora Que deu sim Ao projeto de Deus É essa fé que nós pedimos Uma fé que nos faça disponíveis Uma fé que nos faça Caminhar Nos Teus caminhos Senhor Uma fé que nos faça Estar à disposição Dos nossos irmãos e irmãs Todos os personagens Todos os personagens bíblicos Eles não viveram Uma fé para si Mas foi sim uma fé Para Deus E para os outros A fé meu irmão Ela nos coloca Rumo a Deus E nos coloca rumo Ao outro A fé não nos engaiola A fé nos liberta A fé não nos amarra A fé nos faz caminhar Mas ela precisa começar Aqui dentro Aqui no meu coração Por isso eu convido você A tomar uma decisão Senhor Aumenta A minha fé Aumenta a minha fé Senhor Eu não quero ficar preso Às coisas deste mundo Mas quero prender O meu coração ao vosso E prendendo O meu coração ao vosso Senhor Sei que vai me conduzir Por caminhos santos Por caminhos justos Por caminhos retos E sei que nos momentos De dificuldade Nas intempéries Nas provocações E nas perseguições Serás o meu amparo Todos os santos Viveram a fé em ti E a graça que colheram Neste mundo Foi partir para o céu Feliz Meus queridos irmãos e irmãs Vamos colocar o nosso coração Em oração Vamos colocar o nosso coração Em oração Pedindo Ao Senhor Misericordioso Ao Senhor Jesus Das santas E gloriosas chagas Que nós sejamos Por ele tocados Ó querido E bondoso Deus Por vosso filho Jesus Cristo Rogamos Que sejamos Transformados Pelo poder Da tua palavra Que as nossas vergonhas Que as nossas vergonhas Sejam transformadas Em dupla honra Que as nossas tristezas Sejam transformadas Em alegria Que as nossas raivas Sejam transformadas Em amor E que as nossas chagas E que as nossas chagas Sejam cuidadas Por ti Entregamos o nosso coração A nossa mente O nosso ser E os nossos caminhos Somos inteiramente Teus Querido e bondoso Deus Por isso nós vos pedimos Cuida de todos nós Para que possamos Guiados por ti Viver neste tempo de conversão O desejo De santidade Dá-nos a graça De viver Em santidade Derrama a sua bênção E nos protege Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Que a luz de Deus Esteja Sempre com você Amém E agora eu te convido Fique conosco E acompanhe o programa Experiência de Deus Com o Padre Reginaldo Manzotti Amém